É um fato, Rodrigo. José Miguel já conquistou a minha prima. Então já tá assim, é? E isso é tudo que você consegue dizer? É o que quer que eu diga! Não pode ficar aí de braços cruzados! Tem que fazer alguma coisa! Ou já se conformou em perder a mulher que você tanto deseja? O que você sugere? Que eu mate o desgraçado logo? Não seja estúpido! Essa não é a solução. Lembre-se de que nós... Não me interessa o que tínhamos combinado! Eu estou acostumado a me desfazer do que me incomoda, me ouviu! E você vai se virar como puder! Se é por aí que vamos, eu também posso me desfazer do que me atrapalha! E não é má ideia! Porque além de eu ficar com José Miguel, minha finada prima me transformaria numa milionária! Eu não tenho coragem para certas coisas! Nunca duvidei disso! De longe a gente vê quem é a verdadeira víbora nessa fazenda! Eu não sou a única! Não será por isso que nós dois nos entendemos tão bem? E aí E aí Amém.